Música 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 Felipe O que? Estou terminando alguns relatórios Você pode trazer essas pastas que estão ao lado do computador? Posso, só um minuto Obrigada Música São essas aqui? Já? Sim Obrigada Nada Música Vamos falar sobre os pronomes demonstrativos Este, esse e aquele São pronomes que indicam a posição de um ser qualquer Em relação às pessoas do discurso Situando-os no tempo e no espaço Mas como saber qual pronome utilizar? Primeiramente, temos de considerar um aspecto muito importante Qual a localização dos seres no espaço? Então devemos usar este, esta ou isto Se estivermos nos referindo a algo que está perto da pessoa que está falando Por exemplo Ganhei esta camisa da minha tia Este livro eu comprei para o meu pai Paiva Neto, em seu artigo Razão e Fascínio, nos alerta Abrir aspas O falho de ânimo que se permite arrastar pelos outros Ou pela aparência dos fatos Acredita naquilo em que as pessoas em quem acredita Disseram para acreditar Assim o faz por gostar delas e de certas coisas As quais se acostumou e crê não poder viver sem Este é o prisioneiro das convenções O Maria vai com as outras Fechar aspas E quando estivermos nos referindo A algo que está próximo da pessoa Com quem se fala Devemos usar Esse, essa, isso Por exemplo Por gentileza Traga-me esses envelopes Que estão ao seu lado Você vai sair com esse casaco? E usaremos Aquele, aquela, aquilo Quando estivermos nos referindo A algo que está distante de quem fala E de quem escuta Por exemplo Pegue, por favor, aquela caixa Que está no guarda-roupa Vou levar aqueles documentos ao seu escritório Outro aspecto a ser observado é o tempo Usamos o pronome este e as suas flexões Com relação ao tempo presente Ou ao tempo decorrente Observe o exemplo extraído do editorial Da revista Jesus está chegando Número 105 Abrir aspas Para derrotar as contrariedades É básico primeiro tirar a colonização da nossa mente No dia em que este país Ou este mundo Alcançar tal amadurecimento Nós, com as mãos amarradas Às costas Suplantaremos As adversidades Que surgirem Fechar aspas A utilização de esse e suas flexões Ocorre com o tempo passado Ou futuro próximo Em relação à época em que a pessoa fala A exemplo de Essa semana foi especial para o artista Tânia vai estar na cidade por esses dias E finalmente Aquilo e suas flexões São empregados Quando nos referimos A um passado distante Tinha saudades de sua juventude Aquele sim Foi um tempo bom Abrir aspas Naquele momento Destaquei Lembrando-me de Moisés e de Zarur Que o templo da paz Surgia para que houvesse A interiorização de valores Fechar aspas Este é um trecho do artigo Adoção rima com coração De autoria do jornalista Paiva Neto Guarde a dica de hoje E estude sempre Tchau! 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 Tchau!